Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixa muito like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque galera, eu tô gravando um vídeo pra Roxy sensacional, eu tô gravando um especial de Halloween tudo hoje, aproveitando, tô até com a mantinha da Roxy, mas a coisa muito importante pra, antes de mais nada, né? Galera, comenta se vocês estão gostando desse especial de Halloween que tá saindo todos os dias, um videozinho top. Inclusive, tá aqui ó, tem um novo sabor de Roxy, descubra o sabor, mano, eu tô aqui ó, tomando ele, mano. É misterioso, mas é muito bom. Enfim, usa o cupom Rafa Nunes, 15% de desconto, essa mini coqueteleira do Ismuzurinho, é muito legal, mano. Fibrar, 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 olha que legal. Deixa eu mostrar outra parte, mano, é uma mini coqueteleira, eu vou levar pro trabalho, vou levar pro trabalho. Mas enfim, não é isso galera, que eu queria dizer hoje. É que, enfim, não sei se vocês viram, mas vão ver, eu vou trocar a câmera aqui. Aqui ó, eu comprei muita coisa pra fazer make de Halloween, ó galera, muita coisa. Comprei até delineador, mano, eu fiz uma bagaça galera, olha aqui ó. Isso aqui é spoiler, não sei se vai antes, vai depois, eu acho que vai depois. Sangue falso, isso aqui é um kit muito top que vai sair em unboxing. Assim, tinta de Halloween, não sei o que, eu vou fazer um corte no braço. Um corte no braço e pretendo trollar todo mundo aqui em casa, falando que eu me cortei, não sei o que. E olha isso, meu Deus do céu, vou ter que ir pro hospital. Espero que ninguém se preocupe muito, mas vamos fazer essa trollagem galera. Então deixa muito like, eu vou começar aqui a mostrar pra vocês meu braço e tudo mais. E mano, espero que realmente seja legal, mano. Espero que eles caiam. Será que eles vão cair? Comenta aí, mano, comenta aí. Mas vamos tentar fazer um negócio top. Então, bora lá! Antes que você me fale qualquer coisa, eu vou pegar o kitzinho aqui ó. Galera, eu tava louco pra abrir esse kit. Mano, na moral, vai sair um vídeo de unboxing, mas... Eu rasguei o kit, mano, parabéns. Olha, ele vem algumas coisas muito legais. Por exemplo, ele vem uma massa pra fazer umas cicatrizes, ó. Essa aqui. E vem uns negócios, mano. Eu não vou mostrar certinho como é que faz. Eu vou fazer no meu braço. Ó, vem sangue fácil. Fácil é legal, né? Sangue fácil. Meu Deus, sangue falso e queimadura artificial de efeitos especiais. Ó, pra vocês verem aqui, ó. E uma espátula de plástico, ó. Meio maleável. Enfim, eu vou cortar, vou fazer aqui no braço e vocês vão ver. Então foi! Galera, olha como é que é o negócio, mano. É um cheiro de plástico, ó. Ó, eu vi a mulher fazendo. Ela pega e começa a mexer um pouco, assim, ó. Vamos ver se eu consigo fazer, ó. É um negócio bem doido, mano. Bem doido. Ela começa a mexer, assim, pra dar uma... Uma amolecida, ó. E ela mexe, assim. Tem um vídeo da própria... Da própria empresa que ela faz assim. E mexe. E uau! E fica mexendo assim, ó. E dá certo, ó, gente. Deu certo. Ela pega um pouquinho aqui. Enfim. Aplica exatamente assim, ó. Eu quero fazer aqui, ó. Ó. Já... Mano, não dá pra ver, mano. É muito da hora. Caraca, moleque. Olha só. Não dá pra ver, mano. Eu sou meio peludo. Mas, enfim. Daí tu faz um... Um tipo, um corte. Caraca, gente. Vai ficar muito top. Mano, pensei que não ia ser tanto. Faz tipo um... Peraí que eu vou ter que fechar mais, né, mano. Deu. Fazer mais... Mais abertinho, assim, ó. Caraca, mano. Já usamos o suficiente. Dá pra usar bem pouquinho, galera. Dá pra usar bem pouquinho. Eu espero que eles caiam, galera. Espero que... Realmente que eles caiam... Nessa armadilha. Eu vou usar o bagulho de queimadura. Falam que tem que usar bem pouquinho também. Mas, enfim. Vou acabar, senão eu não vou conseguir fazer e falar pra vocês. Mas, olha como é que ficou, mano. Ô, na moral. Olha isso, mano. Meu Deus. Parece que eu cortei a pele mesmo. Enfim, gente. Cortou. Galera. Mano. Eu me machuquei, mano. Tá doendo demais, mano. Na moral, ficou muito top, gente. Eu não sou... Eu não sou nenhum artista, mano. Mas, olha isso, cara. Tu olha assim, ó. Mano. Que dor. Enfim, ficou muito top, galera. Olha, eu tentei fazer um mais realista possível, mano. Eu sou meio peludo. Então, essa parte parece que pegou legal, assim. Mas, enfim. Ficou muito top. Então, vamos ali tentar fazer... Assustar o pessoal, né? Eu espero que ninguém morra no coração. Mas, bora lá. Galera, eu vou dizer que eu fui brincar na grade e me ferrei, mano. Vamos lá mostrar. Vamos ver que vai dar. Ai. Ui, ui, ui. Oi de casa. Acho que eu vou ter que ir no médico. Eu tava brincando na grade. Olha aí, ó. Ai, ai, ai. Quero ver. O colé é grande. É mentira, não é mentira? Vai, que é uma banca. Tá real? Tá real, então eu, velho. Eu quero pegar a mãe, né? Eu vou falar que eles vão ter que me levar no hospital. Ai, ô bucho. Eu vou... Eu vou falar que eles vão ter que me levar no hospital. Ai. Ai, tchau, mas vocês. Ó. Não caiu. Vamos ver o resto. Vamos lá. Vamos acompanhar essa chaga. Vamos acender a luz. Pra tornar mais real. Acender a luz. E ir correndo lá. Falar que eu me cortei. Vamos ver. Abrir aqui, ó. Rapidão. Ai, meu Deus. Ô, mãe. Acho que eu vou ter que ir no hospital. Eu tava lá na grade. Quem foi? O que que é isso? Olha ali. Ué? Não, tu jogou coisa em ti. Tá bobado. Ah, vai. Sobe daqui. Eu tenho que ir no... Ai, sai. Olha aí, ó. Que susto. Ah, mas parece, né? Olha aí, ó. Ah, tá louco, meu. Sai daqui. O que que vem? Não faz tempo que o voo que ela toque. Eu já fiz. Mas primeiro que eu fiz. A avó deu um pulo na cama e falou, meu Deus, deixa eu ver isso aqui. Daí ela olhou pra mim. Ela desconfiou do telefone, né? Ela falou... Isso é de mentira, né? Tá... Não, é a minha primeira cicatriz. Tome. Vai. Ah, mãe, é Halloween. Não, você conhece de Halloween. Vai tomar banho. Eu já me susco. Olha pra primeira até que ficou convincente. Ai, meu Deus. Eu comprei um kit especial de efeitos especiais. Bem no pulo. Foi o que o voo falou. Vai, serve bem no pulo. Bem no pulo, Deus. Ó, missão concluída, então. Caído. Tchau pra vocês. Vai dar uma porrada esse kit. Olha aí, ó. Ameaças. Obrigado por mais um vídeo. Eu vou cortar e eu já volto. Galera, mano, missão concluída. Todo mundo caiu nisso aqui, mano. Até eu tô acreditando já que esse corte aqui é real, mano. Eu falei... Vocês viram, mano. Eu falei... Bah, vou ter que me levar pro hospital. Deve ser o mais sério possível. Só que eu tava com o telefone, então não foi tão convincente. Mas foi porque antes eu tava gravando na rua. Então eu falei, tipo, nossa, me cortei na grade, não sei o quê. E, mano, tadinho meus avós ali da minha mãe e do meu padrasto. Mas, enfim, vocês viram que acreditaram e ainda querendo me dar uma chinelada. Olha só. Mano, tá certo que talvez mais longe, assim, ó. Se tu ver de longe, não parece, mano. Parece que tá inchado ali em volta, ó. Enfim, mano. Parece que tá inchado, mas... Fica muito realista. Olha só. Chega assim pra pessoa, ó. Caraca, mano. Morreu. Mas, enfim, missão concluída. Espero que vocês tenham gostado desta trollagem, mano. Quase matei todo mundo do coração. E, galera, uma coisa muito importante. A gente tá com o nosso patrocinador Rocks, né, mano? Tomando energéticos aí. Então não esquece, tem um novo sabor especial de Halloween. Corre e usa meu cupom Rafa Nunes que dá 15% de desconto. Inclusive eu tô bebendo aqui, tá muito bom. Me deu energia pra fazer esse machucado, pra fazer esse vídeo, pra fazer tudo, mano. Eu vou continuar gravando e tomando meu Rocks. Então, gostosuras ou travessuras, comenta aqui. Não esquece de maratonar em especial de Halloween, bebê. Tem um monte de vídeo no canal, então só bora. Só bora, famílio. Valeu, falôs e... Yeah!